Quando penso no jeito que ele veio, tão longe da glória, eu venho viver entre os humildes, assim como eu, para sofrer vergonha e tal desgraça no Monte Calvário, tomando meu lugar. Então, me faço esta pergunta, quem sou eu? Quem sou eu por quem o rei deveria sangrar e morrer? Quem sou eu para que ele orasse, dizendo, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor, a resposta, talvez, eu não queria saber, mas o sei porque ele sempre me amou tanto, que para uma velha e rude cruz ele veio sangrar. Porque eu, quando me lembro de suas palavras, eu nunca irei deixá-lo. Se você for fiel, eu darei a vida eterna. Ó, eu me pergunto, o que eu posso ter feito para merecer que o único Filho de Deus lutassem, lutassem minhas batalhas, até que fossem vencidas. Por quem sou eu? Quem sou eu? Por quem o rei iria sangrar até morrer? Quem sou eu, para que ele orasse, dizendo, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. A resposta, talvez, eu nunca irei saber, porque ele sempre me amou tanto e de tal maneira, que para uma velha e rude cruz ele veio sangrar. que para uma velha e rude cruz ele teve que vir.